Uma missão coroada de paz Alicerçada nas mãos Do supremo criador No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Aquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sofresi os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz Do sol da justiça Ele ensinou a verdade e o amor Tomou do beijo da morte Se entregou em meu lugar Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sofresi os meus pecados No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sofresi os meus pecados Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.